Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da expressão erro médico, que agora o Colégio Brasileiro de Cirurgiões está querendo entrar com uma ação para que não seja usado esse termo nas ações, porque, segundo ele, o próprio termo erro médico já indica que houve um erro do médico. Então, eles esperam mudar esse termo para alguma outra coisa, justamente para deixar claro que há a suspeita de uma possível ação indevida, enfim. Vamos tentar entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter no Polidense de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões apresentou, então, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um pedido de providências para a revisão dessa expressão erro médico nas ações do país todo. Então, o que eles querem é que seja proposta uma expressão diferente, uma vez que ela é usada sistemática e reiteradamente em ações judiciais cíveis, que questionam a qualidade e adequação da assistência médico hospitalar. Ou seja, o que eu entendo é que, no caso aqui, a questão do erro médico, se o médico efetivamente cometeu um erro, não tem o que dizer. É um erro médico. O médico foi lá e cometeu um erro. É ok que durante o processo isso pode ser caracterizado como investigação de erro médico, um possível erro médico e coisa e tal. Mas o que eles estão dizendo aqui é que está se usando esse termo para coisas que não são necessariamente erros médicos. Por exemplo, questões de qualidade e adequação da assistência médico hospitalar. A pessoa chega numa emergência no hospital, tem que se fazer alguma coisa. Aquele hospital não está preparado para aquele tipo de emergência, mas dada aquela emergência, se não tentar fazer alguma coisa ali, a pessoa vai morrer. Os caras são obrigados a usar recursos ali. Isso é um erro médico? Não, não é. Ah, mas o ideal seria que o hospital tivesse capacidade. É, o ideal seria, mas não tinha naquela hora. E aí, faz o quê? Deixa a pessoa morrer, né? Enfim, esse tipo de coisa aqui é muito comum em justiça. E eu vou te falar um negócio. Por quê? Advogado adora isso. Advogado sabe que tem palavras, tem pesos diferentes. Então, quando uma expressão ou uma palavra ganha um peso, aquilo vai ser muito usado para o advogado. Então, aqui, ele diz que está sendo usada sistemática e reiteradamente em ações judiciais cíveis que questionam a qualidade e a adequação da assistência médico-hospitalar. Ou seja, não é necessariamente o médico que foi lá e fez um erro. Se o médico errou, é um erro médico. Se o cara foi lá e tinha que cortar a perna esquerda da pessoa, cortou a perna direita, é um erro médico. Mas, muitas vezes, não é isso, entendeu? É justamente a questão de que faltou um equipamento, faltou um remédio, faltou alguma coisa. Não tem nada a ver com o médico. Tem a ver com o hospital, tem a ver com a situação ali. Então, isso induz a visão de que médicos erram muita coisa e por isso eles querem trocar isso daí. Como eu falei para vocês, por que está acontecendo isso? Porque os advogados perceberam que erro médico ganhou um peso grande. Não é a primeira expressão que acontece isso. Eu já falei para vocês, eu já reclamei aqui do caso do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que adora usar trabalho análogo à escravidão. Espera aí, escravidão é quando a pessoa é proibida de sair dali. Ela está trancada naquele trabalho, ela tem que fazer aquele trabalho, ela não tem alternativa para sair dali. E eu concordo que isso é um absurdo. A pessoa é dona do corpo dela. Ela pode ter feito um contrato com o empregador dela, mas no momento que ela quiser falar, não quero mais, quero sair, ela tem que ter o direito de sair. Agora, começam a usar... O que acontece? O termo trabalho análogo à escravidão é muito pesado. Escravidão é um absurdo, ninguém gosta de escravidão. Então começam a usar trabalho análogo à escravidão para qualquer coisa. Ah, o banheiro da empreiteira estava sujo, trabalho análogo de escravidão. Isso, banheiro sujo. Não, porra, espera aí. Eu concordo. O ideal é que o banheiro estivesse limpinho, ninguém deve ficar num banheiro sujo. Mas, cara, isso não é escravidão. Escravidão é muito pior do que escravidão, você não poder sair dali. É você ter aquele banheiro sujo e ter que usar o banheiro, não poder falar, olha, tchau, banheiro está muito sujo, quero ir embora, tchau. Na escravidão não tinha isso. Então, assim, esse negócio de termos que são usados por advogados, porque tem peso, isso existe mesmo e é um absurdo. O Ministério Público do Trabalho faz isso direto com o termo análogo à escravidão. Aqui também, com a questão de erro médico, está se fazendo isso também. Enfim, é um problema isso. Eu não sei como é que resolve isso, não. Porque a verdade é que o trabalho do advogado justamente é tentar convencer o juiz a seguir do lado dele. É isso, é um trabalho de convencimento. É um trabalho de argumentação e convencimento. E a verdade é essa. Convencimento, existem palavras que têm um peso maior e que o advogado vai sempre tentar usar esse tipo de coisa. O que você acha? Você acha que devia ter uma maneira de proibir determinadas palavras ou um critério melhor para ser usado esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.